O que eu desejo para o programa Mulheres nesse novo ciclo é muita, mas muita alegria. Feliz aniversário, mulheres! Tinha uma palavra para o novo ano do Mulheres? Alegria! Uma senti? Fofoca! Prosperidade! Aêêê! Uma palavra que eu desejo para o programa do Mulheres é uma benção! Uma palavra que eu desejo para os próximos 365 dias do Mulheres é risada, porque rir é muito bom, gente. O riso une as pessoas e a gente também quer cada vez mais união aqui para essa turma deliciosa, né? Afinal de contas, uma das missões do Mulheres é levar alegria para vocês. Leveza! Porque o objetivo do Mulheres é fazer com que você que nos assista se sinta bem, se divirta, passe uma tarde gostosa e leve com a gente.